pastora Reinaldo da Carvalho, após o fim do seu casamento, ela começou a postar algumas fotos sensuais. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro, desde já agradeço a tua presença aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, independente de religião, você aqui é bem-vindo, você aqui é bem-vinda, em nome de Jesus. Hoje às vinte e uma horas tem live aqui no canal, tá certo? Meus amados, veja bem, vocês viram as fotos que a pastora, missionária e profeta Reinaldo da Carvalho vem postando? Eu, você acha até estranho, você pensa assim, muitos eu acho que não sabem disso aqui que eu vou trazer, tem outras pessoas que eu acho que sabem já, né? E você, como é que uma mulher casada postou as fotos dessas, dessa forma, desse jeito, né? Como é que uma mulher pastora, uma serva de Deus, posta a foto desse jeito? Veja só, ela, não, não, não via ela comunicando isso em redes sociais, nem seu ex-marido ou marido, sobre o fim do seu relacionamento. Eles deram entrevista lá no canal Fuxico Gospel e falaram que retaram o relacionamento, acabou, no mesmo dia voltaram, ou foi no outro dia voltaram, tudo certo. Mas depois, eles decidiram, termina mesmo, viu? É, vou trazer aqui informação aqui do site Fuxico Gospel aqui, por isso que Reinaldo da Carvalho tá desse jeito aí, né? Vamos colocar aqui entre aspas, tá na pista, né? É complicado, vamos lá, vamos, vamos trazer aqui pra vocês aqui, né? Pra não ficar nas minhas palavras aqui, tá certo? Olha aqui, vamos ouvir aqui, né? Olha. Mais uma vez, o casamento da cantora, pastora e profeta, Reinalda Carvalho, que é muito popular aqui na internet. Ela era casada com o empresário Renan Carvalho. O casal havia passado por uma crise e havia anunciado, inclusive, o fim do casamento em dezembro do ano passado, quando o Renan fez uma série de publicações no Instagram, à época, informando que não estava mais casado com a pastora. A Reinalda chegou a confirmar a informação, mas aqui, no Fuxico Gospel, em entrevista exclusiva, o casal informou que haviam reatado. 40 dias depois, eles novamente se separam. Desta vez, nenhum, nenhum outro, publicou absolutamente nada em seus perfis em relação a essa separação. O Renan, por sua vez, removeu diversas fotografias do seu perfil no Instagram, em que aparecia ao lado da agora ex-esposa. Deste domingo, inclusive, ele cultuou em uma outra igreja, a Igreja Verbo da Vida. Portanto, não está mais frequentando a Igreja da Reinalda. O Fuxico Gospel procurou o Renan para gravar a entrevista ou para explicar o que teria motivado, novamente, o fim do casamento. Mas, até o fechamento deste vídeo, ele não respondeu as nossas mensagens. Para saber tudo o que acontece no meu gospel, se inscreve neste canal, ativa as notificações para ser informado sempre que um vídeo novo for publicado. E aproveita para comentar qual a sua opinião sobre o fim do casamento da pastora Renan da Carvalho. Um grande abraço e até a próxima. Pronto, meus amados, veja só. Eu não sei, eu não sei se eles já voltaram, tá bom? Eu não sei se eles já voltaram, deixa eu trazer aqui a informação aqui. Informação foi atualizada em dia 16 de 1 de 2023 aqui, tá certo? Eu não sei se eles já reataram, né? O relacionamento, né? Mas está aqui, ó. O casamento de Renan da Carvalho acabou novamente, tá vendo? Chegou a fim mais uma vez o casamento da pastora Renan da Carvalho, que se apresenta como cantora, gospel e profeta no seu perfil no Instagram. A pastora foi casada por 12 anos com o empresário Renan Carvalho, com quem ela tem dois filhos. Ela havia anunciado a separação em dezembro do ano passado, né? Mas, poucos dias depois, concedeu uma entrevista juntamente com o Renan da Carvalho, aqui no Fuxico Gospel, onde anunciou que tinha reatado o relacionamento. É aí. Desta vez, o casal decidiu ficar em silêncio sobre o fim do casamento e ainda não se pronunciou oficialmente. Mas eu não sei que até esse vídeo aqui eles reataram aqui, né? Não sei o que está acontecendo, mas eu vou dizer a você. Aqui, essas fotos que ela está postando aí, ela gosta de, né? Causar mesmo. Olha, irmão, veja só. Vou dar uma opinião aqui, uma opinião, vou fazer um comentário aqui respeitoso aí, que tem nada a ver com a vida dela aí. Meus amados, veja bem. Vou fazer um comentário aqui respeitoso aqui, veja só. É inacreditável, é inacreditável. Como ela não consegue ficar, sei lá, no canto dela ali, tranquila ali, pregando a palavra de Deus, adorando a Cristo. Não, ela gosta de se expor mesmo. Entendeu? Isso é o marketing dela. Isso é o marketing dela, viu? Ela gosta de se expor mesmo, postar foto para as pessoas comentarem mesmo. Veja só, como assim? Veja só. Às vezes, as pessoas param de falar dela, entendeu? Fica tudo tranquilo, as pessoas param de falar dela. Ela pega, arruma alguma coisa para o povo ter o que falar dela. Ela já faz isso mesmo. Veja só, só um comentário aqui, viu? Tá certo? Pra aparecer mesmo ali, vou aparecer mesmo, vou postar essa foto que eu sei que o povo vai comentar. Entendeu? E com isso, ela ganha engajamento e seguidores. Entendeu, meus amados? Tem muitos que faz isso. Quando não estão saindo mais na mídia, o povo tá parando de falar daquelas pessoas ali, não tem que aparecer de alguma forma. Então, vou arrumar alguma coisa para fazer o povo falar de mim. Eu discuto, deixo vazar um áudio meu, uma confusãozinha ali. Muitos áudios que vazam aqui, é a própria pessoa que mandou o áudio que vaza ele mesmo. E depois de vazaram o áudio de tal pessoa, vazaram o meu áudio, vazaram isso. Tem muitas coisas por trás disso, entendeu? Aí, arruma alguma coisa para estar na mídia, o povo comentando. Nisso é engajamento, seguidores, muitas pessoas que não conhecem, vai fazer o quê? Poxa, quem é essa pastora aí? Vou lá e vai lá, olha quem é. Um vai seguir, outros não vão, mas tá dando engajamento ali, entendeu? É inacreditável, meus amados. Mas que Deus abençoe você aí, concorda com essas fotos que ela tá postando aí. Claro, meu irmão, a vida é dela, viu? Tem nada a ver com a vida dela, ela poste a foto que ela quiser, do jeito que ela quiser, problema dela. Tá certo? Agora eu tô dando aqui uma opinião. Como a pastora, que ela disse que é pastora, profeta e mulher de Deus, eu acho que eu posso, é, é, eu acho que devia mais, ter mais cuidado, né, meu irmão? Tem mais cautela, né? Mais ordem e indecência, né? Mas quem sou eu, né? A vida é dela, né? Então ela posta do jeito que ela quiser, né? Não é verdade, meus amados? Vocês concordam aí? Dê sua opinião aí, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Ela já postava a foto. Ela escreveu, ela fez uma tatuagem nas pernas dela, escrita assim, rei dos reis, senhor dos senhores. Eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, pra vocês verem isso aqui, tá certo? Uma tatuagem nas pernas, é, rei dos reis, senhor dos senhores. E vocês sabem, vocês sabem que lá em Apocalipse tá escrito isso, né? Sobre a veste, no seu manto, sobre a sua coxa, vai tá escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Ela fez na coxa dela, uma tatuagem dessa. Meu pai do céu, que Deus abençoe, em nome de Jesus, viu? Aí, vinte e uma horas, tem live. O que é que você acha disso? Você concorda com essas fotos? E a pastora e missionária Renal da Cavalho posta? Ou não? Deixe só sua opinião. Você acha que uma serva de Deus, uma mulher de Deus, deveria postar essas fotos? Sim ou não? Deus te abençoe. E aí E aí